...da pós-graduação, e a gente vê também no empreendedorismo de base tecnológica intensivo em conhecimento como um excelente caminho para absorver os nossos egressos. Ao mesmo tempo, é uma excelente oportunidade de gerar emprego de qualidade, esse é um ponto fundamental. Por que ele é um ponto fundamental? Porque ele está associado com o crescimento do país. O país vai crescer se nós tivermos mais emprego de qualidade, se a gente transferir mais conhecimento para o setor produtivo, aumentar a competitividade desse setor que estou afetando. A gente entende também que essa é uma excelente oportunidade de aumentar a produtividade média do brasileiro, que hoje está estagnada pelos últimos 10 anos, a produtividade média do brasileiro cresceu na média 0,1% nos últimos 10 anos. Então, isso é algo que nos preocupa muito enquanto governo federal, a gente precisa aumentar o nível de produtividade. E esse aumento do nível de produtividade vem oriundo fundamentalmente de duas verticais. A primeira é, obviamente, formação, barra capacitação, barra recapacitação, e a segunda vertical é a agregação de tecnologia. Sempre que a gente mure os nossos cidadãos de tecnologia, a gente está automaticamente elevando o grau, auxiliando na elevação do grau de produtividade. Ainda dentro dos meus cinco primeiros minutos iniciais, comento também que nós estamos iniciando um novo ciclo, o novo ciclo é normal, não é o primeiro ciclo, não será o nosso último, mas nós estamos iniciando um ciclo de quatro anos, uma nova gestão, com novos horizontes, com novos objetivos. Depois, mais oportunamente, eu posso comentar, nós já temos hoje estabelecidos 10 programas orientados por missão, com a grande parte do esforço do Ministério, e traremos outros ministérios de um termosco. Os esforços estarão sentados nessas 10 políticas orientadas por missão, várias delas já são conhecidas para nós, como o caso da repatriação dos talentos, não precisamos fazer um trabalho todo de absorção desses talentos. Outro ponto é a questão de uma nova neo-industrialização para o nosso país, o nosso setor industrial também passou por momentos complicados, de redução da sua participação no produto interno bruto, redução da sua participação no produto interno bruto, então é realmente um dos nossos pilares que nós trabalharemos nos próximos anos. O outro deles está associado à questão de infraestrutura, a gente precisa não só manter, como ampliar a nossa infraestrutura, nós temos, em média, um parque tecnológico com mais ou menos entre 7 a 10 anos de tempo médio de vida, então já começa a atingir seus estágios de obsidio e obsolescência, de uma perda de competitividade, uma perda exponencial de competitividade, então é o momento que recomenda a gente ter uma atenção especial e deixar registrado que a gente tem tudo isso mapeado, tudo isso é muito claro para nós, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e a gente vem pensando caminhos diante das nossas, obviamente, diante das nossas fraquezas e forças, formas de superar essas dificuldades. É isso, obrigado. Beleza, nós que agradecemos, Felipe, pela introdução e apresentação até do que tem sido o horizonte que vocês têm de perspectivas, isso é sempre muito animador, quando nossos participantes ouvem a respeito, certamente, porque aí eles começam também, do lado de cá, do lado que estamos na bancada, do lado que estamos no empreendedorismo, ter alguma possibilidade de projeção de para onde as coisas podem estar caminhando, principalmente considerando as tecnologias habilitadoras, as tecnologias convergentes, como nós estamos colocando aqui a nanobiotecnologia, a bioengenharia, então a gente agradece a ti por estar aqui conosco fazendo parte desta mesa redonda. Agora nós vamos passar a palavra ao doutor Paulo Miurel, que eu posso chamar de meu amigo pessoal, e que efetivamente a gente construiu juntos já uma trajetória, eu chamo de sucesso em relação a uma vertente de uma parceria público-privada com uma empresa na qual ele atuou, e que foi nossa parceira no desenvolvimento de uma solução disruptiva em nanotecnologia, e além de tudo, e é importantíssimo mencionar, a empresa esta que foi parceira na construção da primeira edição do Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, então se agora nós estamos aqui na quarta edição, certamente graças a esforços e também a coragem de empreender naquele momento de início da pandemia num evento online como esse que a gente hoje aqui está presenciando. O doutor Paulo Miurel tem uma carreira multifacetada, do lado acadêmico ele é formado em ciência da computação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com mestrado em biologia computacional também pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, doutor em biologia computacional pela Universidade de Lyon, na França, com publicações em jornais tanto da área de biologia quanto de teoria da computação. Ele atua na indústria de tecnologia de informação desde o ano 2000, em papéis tanto de engenharia de software quanto de liderança de equipes de engenharia e de produtos digitais. Nós muito te agradecemos, Paulo, por estar aqui conosco e voltar, digamos assim, ao CDNB depois de alguns anos. É verdade, Luciano. Obrigado a você pelo convite, obrigado aí pelo Felipe e para o Tainan por também estar participando desse momento de trocas que a gente vai ter aqui. Como está aí descrito, vou fazer só freestyle hoje aqui, não estou super preparado, até quando o Luciano me convidou, eu comentei que, pela amizade, eu também posso te chamar de amigo, vamos junto. Para mim aqui agora, já meia-noite e 13, estou no fuso horário europeu, mas com grande satisfação de poder participar. Realmente, a gente abraçou essa ideia na época de fazer o congresso digital. Foi muito legal, foi um grande sucesso e eu fico muito feliz de acompanhar a evolução disso. Hoje eu estou diretor de engenharia de produtos digitais no mercado Bitcoin, que é uma startup em fase de scale-up, então a gente já está aí no momento de buscar crescimento, de buscar aceleração. Na minha empresa anterior, que o Luciano comentou, a TechSynapse, eu liderava a área de inovação e lá a gente desenvolveu essa parceria que ele comentou, em que a gente tanto fez software juntos, também teve uma parte de tecnologia da informação, que foi até onde nasceu a parceria, mas acabamos migrando e foi muito interessante para desenvolver nanomateriais juntos e teve aí, inclusive, um aspecto acadêmico, doutorados e outros esforços acadêmicos que a gente fez fez através da empresa, com colaboração da empresa, bem como o desenvolvimento dos nanomateriais em si, na área de nanopigmentos magnéticos. Então, isso foi realmente o meu contato com a área de nanomateriais foi durante esse período e foi muito recompensador. E a gente trocou muito nesse período em termos de experiência, de visão de empreendedorismo, quando o Felipe comenta que as startups podem tanto cumprir o papel de absorver mão de obra qualificada e dar espaço, assim como absorver esse espaço de transformação dentro do Brasil como um país também industrial, um país também provedor de soluções, um país que se reposiciona estrategicamente. Eu realmente acredito nisso, eu posso aqui hoje estar cumprindo um pouco na mesa esse papel de mostrar o lado empreendedor da história, aproveitando um pouco da minha experiência em duas startups com focos super diferentes, usando tecnologias diferentes, mas buscando preencher esse tipo de espaço. Então, muito satisfeito de estar aqui e aprender e bater papo aqui com vocês. Obrigado, Luciano. Eu que agradeço, Paulo. Todos nós certamente vamos usufruir muito do conhecimento e dessa discussão de vocês. A gente acredita sempre na união de pessoas que atuam em vertentes complementares. A gente sempre tem isso em mente, sabe que essa complementariedade acaba agregando e trazendo benefícios quando uma discussão envolve o setor público, envolve o setor privado, e assim elevando a nossa ciência e a nossa tecnologia brasileiras. A gente vai passar agora a palavra a apresentar o nosso terceiro membro constituinte. É o membro que eu tive menos contato, eu acho, até o momento, né, Tainá? Mas certamente foi só o primeiro passo, digamos assim, para que a gente estabeleça contatos certamente mais profícuos. a gente é conexão no LinkedIn, e de lá eu chamei o Tainá e falei, cara, topa participar de uma mesa redonda? Praticamente ele falou, só se for agora. Então foi de bate e pronto, ele topou, assim como os outros dois membros que estão aqui conosco. Então é desse jeito que é o espírito, realmente, de quem quer fazer acontecer e agregar junto aqui com o time. O Tainá Lamas, ele é fundador da Mastera, que é um empreendedor que durante os primeiros anos da década, ali de 2010, foi sócio de uma das maiores empresas de cultivo produzido, protegido, perdão, de tomate, aqui no Brasil, a Tomates Bem, e adquiriu ali um vasto conhecimento no setor. Além disso, ele tem experiência na produção agrícola e ele é investidor ativo em startups promissoras, e é um dos temas que a gente vai estar discutindo aqui, né? Quem sabe não tenha aí alguém do lado da audiência que daqui a pouco o Tainá pode ser quem vai ter interesse em estar apoiando essa iniciativa. Então, a gente passa a palavra, Tainá, e de antes de mão já agradecendo por estar aqui conosco e ter aceito tão prontamente o convite. Obrigado, Luciano, pelo convite. É uma satisfação que conheceu também. Paulo, Felipe, eu já tive uma interação já algumas vezes com o Felipe, é o que eu mais tenho interação é o Felipe, já interagiou algumas vezes, né, Felipe? Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Realmente, eu estou no mercado de startup há alguns anos, já faz oito anos, onde eu mantei minha primeira startup, recebi aporte, fiz minha saída da startup, depois trabalhei em venture capital, analisando startups, crescimento de investidor, até que eu comecei essa parte de investor builder, investi algumas startups no mercado financeiro, de supply chain, industrial, e 2019, 2020, eu voltei a ser empreendedor e entrei no mercado agro com a Mastera. E por que, né, a gente foi, só para dar um ponto de contexto, eu vivi no campo com produtor de tomate, né, a gente tinha 28 produtores que produziam para a gente. O cultivo protegido naquela época, a gente tinha a mesma semente que a gente produzia aqui no Brasil, era 6, 7 quilos por pé. A mesma semente, na mesma época em Israel, está chegando a quase 20 quilos por pé. Então, ou seja, o nível de tecnologia embarcada, de produção, eu sei hoje, sim, eu estou bem por fora, mas eu tenho colegas que ainda produzem, eles estão falando que está chegando 14, 15 quilos por pé, a gente faz 12, 13 anos depois. Então, essas tecnologias ajudam a gente a ser mais produtiva. Até como o Felipe trouxe dados, a gente precisa ser mais produtivo, a gente tem muita área aqui no Brasil, e a gente tem um grande potencial. E, ao mesmo tempo, eu vi que a gente tem um grande potencial acadêmico aqui de pesquisas. Então, a gente criou a Mastera muito para ser esse gap entre o mercado e a academia. A gente busca nas bases de teses, o que tem aí dissertações, que tenham pesquisas que foram comprovadas na prática, e que a gente consiga trazer isso para o mercado. Porque, muitas vezes, as empresas, as corpos, que são o nosso principal relacionamento de clientes, eles têm um interesse nisso. E existe uma falta de comunicação para poder encontrar essas oportunidades. Então, a gente ajuda nesse desenvolvimento dessas tecnologias e levá-las para o mercado. Encontrar essas pesquisas, o que pode gerar valor, o que pode aumentar a produtividade, o que pode melhorar a segurança de pragas, controles. Então, é isso que a gente trabalha. E é essa visão que eu vivo hoje dentro da Mastera. Então, a gente conecta também com gente que quer investir em P&D dentro do agro. Então, é nesse mercado aí que hoje eu estou atuando e onde eu acho que eu vou poder contribuir um pouco dessa experiência de empreender em multissetores, mas também como eu vivi como produtor. Quando todo mundo na Copa de 2010 estava vendo o jogo da Copa, eu estava tendo uma estruva colhendo tomate. Eu colhei três horas da manhã, pedi no caminhão para entregar em seadas e feiras. Então, eu vi várias áreas do agro nesse sentido. Até entregar para as quatro grandes redes do mercado. A gente tem 11 estados. Então, é isso que eu venho aí. Espero poder ajudar, contribuir com vocês. E obrigado pelo convite, Luciano. Foi um prazer aprender também com vocês, Paulo e Felipe. Maravilha. Muito obrigado, Tainá. E é uma vivência que certamente você teve e que já começa a moldar, digamos assim, a perspectiva de algo que muitos aqui dos empreendedores científicos, chamamos assim, têm a preocupação que é a hora de escalonar uma tecnologia. Então, você ter tido essa oportunidade de já fazer um test drive, digamos assim, com o teu produto, que você aumentou a escala, certamente isso é uma contribuição que você vai poder dar dicas, digamos assim, se é que a gente pode chamar de dicas, de como as pessoas poderiam caminhar nessa direção do aumento de escala. E, nesse sentido, como a gente tem feito aqui nessas sessões de encontros, nesses debates, a gente tem muito mais dado foco naquilo que os nossos participantes demandam daquela mesa. Então, não é uma mesa dirigida aqui pelo moderador, mas, muito mais, eu sou quase um carregador de perguntas para cá e de proposições, algumas vezes provocações, que a nossa audiência pode estar enviando. Eu vi que já chegaram três perguntas ali e elas relacionadas diretamente à questão, e elas vão chegar aqui numa tela que está do meu lado, aí eu trago para vocês via a Daniela. A Daniela está aqui conosco na comissão organizadora, junto com o André, e aí a gente vai discutindo, debatendo alguns desses temas e aspectos. Dentro dessa pegada mesmo que vocês foram, de como tecnologias convergentes, a gente está, esse ano, falando muito da inteligência artificial, há bem pouco tempo a gente falava tanto da robótica, ali as tecnologias ditas convergentes, como a nanotecnologia, a biotecnologia, as ciências cognitivas como um todo, todas as tecnologias da informação, então é muito mais esse debate amplo, muito mais para além, digamos assim, da nanotecnologia mesmo, essa conversa. A primeira questão que chegou ali, que eu estou vendo na tela ao lado, é a Daniela própria que mandou, ela pergunta, quais são os obstáculos tecnológicos a serem superados para a plena implementação das tecnologias ditas convergentes e habilitadoras nesses temas que a gente está aqui versando? Fiquem à vontade, quem sentir que gostaria de começar a falar ou comentar, a gente não vai ter assim do tipo, Paulo, você agora, Felipe, você não. Vamos do jeito que vocês sentirem à vontade para responder a nossa audiência. Se vocês quiserem, eu posso começar, porque de obstáculo o Brasil é bom, viu? De obstáculo o Brasil entende bem. Antes de comentar um pouco sobre os obstáculos, me permita, Luciano, dizer que eu também tenho uma conexão boa com essa mesa. Olha só, o Tainan a gente já interagia já há um certo tempo, o Tainan é testemunha do nosso esforço enquanto governo federal de interagir com o nosso ecossistema de empreendedorismo inovador, onde já vem desde alguns bons anos trabalhando nessa temática, entendendo essa temática como um possível divisor de águas para o nosso país. Trabalhamos incansavelmente no marco legal das startups, não saiu exatamente 100% como nós gostaríamos, mas com certeza foi um grande avanço para o ecossistema, tirou alguns gargalos, como por exemplo a responsabilização solidária de quem investia nas startups e diversos outros, possibilitou a startup passar a também competir nas licitações públicas, em condições diferenciadas, então nós tivemos aí bons avanços. Ao mesmo tempo eu vi para o Paulo, o Paulo é provavelmente meu conterrâneo no Mato Grosso do Sul, porque eu sou douradense, eu fiz física na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Canto Grêmio, quando eu fiz a formatura, nossa formatura foi física e ciências da computação, veja que interessante. E o Luciano é meu vizinho aqui de Brasília, só está me devendo um café, então a Fê está lhe esperando aí, Luciano. Mas é recíproco, você também não veio aqui ainda. Eu já fui aí uma vez no evento, mas realmente precisamos, como nós estamos perto, precisamos estar em contato mais próximo. Com relação à questão dos obstáculos, eu vou até aproveitar para comentar sobre um exercício que nós estamos fazendo recentemente, e aí vinculado a essa questão de tecnologias convergentes, a gente entende que a convergência tecnológica, ou seja, mesclar as soluções, é realmente um grande passo. Por que é um grande passo? Não só para o Brasil, como para o mundo. Porque você necessariamente não precisa desenvolver tecnologia nova, o que você está fazendo é combinando as tecnologias. E tem um pensador de futuro chamado Ruga Stuck, que ele, inclusive, há um tempo atrás, fez uma estimativa. Eu não vou me lembrar exatamente quantos anos, mas na estimativa deles, a gente já nessa geração deve viver pelo menos uns 10 a 15 anos mais, devido à convergência tecnológica, ou seja, você colocar biotecnologia e agricultura, saúde e inteligência artificial. E agora nós estamos também em um esforço bem interessante para trazer as tecnologias quânticas para esse jogo. Então, imagina só, estarmos juntos, nanotecnologia, biologia sintética, biotecnologia, e conseguirmos ter o poder computacional de uma tecnologia quântica, de uma computação quântica, nos ajudando a acelerar esses desenvolvimentos. Então, a gente tem certeza que esse é um caminho com grande potencial de prosperidade. E aí, nesse exercício, olhando para as tecnologias quânticas, a gente percebe que, no final, os obstáculos acabam se cruzando, porque lá as bases para mexer na tecnologia quântica, a primeira base que nós encontramos são talentos, são de talentos. E aí, veja que interessante, saiu recentemente um estudo da CNI, Confederação Nacional da Indústria, dizendo que para os próximos cinco anos, só a indústria precisará de mais ou menos 9,6 milhões de profissionais capacitados. 9,6 milhões de profissionais capacitados é praticamente 5% da população do Brasil. E aí, veja que interessante, como os dados conversam. Quando a gente compara os dados da média da OCDE, ou seja, da média dos países desenvolvidos, nós temos hoje aproximadamente 37% da população com vírus superior. No Brasil, esse dado é da ordem de 17%. Ou seja, nós temos praticamente algo em torno de 20% de diferença entre o que se tem nos países desenvolvidos e o que nós temos hoje no Brasil. Só que 20%, se a gente extrapolar para a nossa população, são praticamente 45 milhões de pessoas. Nós precisamos dessas pessoas qualificadas. ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, esse é um esforço que não pode partir só do Estado. Ele precisa... A Constituição é muito clara quando fala que é dever do Estado. É dever do Estado, mas não diz que é exclusivo do Estado. Ele precisa ser um esforço da sociedade, incluindo as mais diversas entidades, inclusive o setor privado. No exterior, a grande parte dessa capacitação acontece no setor privado. Então, a gente precisa também unir esforços. E não só o setor privado, mas as suas associações, as entidades do terceiro setor. Então, é um trabalho que precisa acontecer de forma colaborativa. Para ganhar escala, não resolve. No Brasil, não resolve iniciativas que você faça que capacite 100 pessoas, 1.000 pessoas. Óbvio que é muito bom, melhor do que nós nos termos. Mas hoje, para que o Brasil mude de patamar, seja nas tecnologias convergentes e habilitadoras, seja na tecnologia quântica, seja no setor industrial, a gente precisa de uma formação em massa de pessoas. Há não só formação, mas formação, capacitação, requalificação. Isso precisa ser dinâmico, contínuo e intensivo. Intensivo. Não será um milhão de pessoas que vão resolver o problema do Brasil. Precisamos de políticas de escala maior. E veja que interessante. A gente tem diversos estudos econométricos. que quanto mais tempo o nosso cidadão está se capacitando, maior é a curva de geração de riqueza ao longo da vida. Enquanto a gente estiver conversando, eu vou buscar a curva e vou falar os dados exatos, mas é muito claro, a cada um ano a mais, em torno de 5% a mais, geração de riqueza ao longo da vida. E a geração de riqueza para si e para a sociedade. Então, é fundamental que a gente olhe com bastante atenção, em especial, esse obstáculo que é o obstáculo das pessoas. Nós não queremos que os nossos irmãos cidadãos, irmãos brasileiros, estejam sempre ocupando posições não tão nobres ou não tão compatíveis com o que a gente sabe que a população brasileira tem a capacidade de alcançar. Esse é o problema. Maravilha. Obrigado, Felipe. E do lado do Tainá, Paulo, do âmbito da iniciativa privada, como eles reslumbram esse aspecto. Eu vou cumprimentar, Felipe, que eu conheço bem o Guga, porque ele é sócio na Mastera, então fica fácil ir de estudar. Eu acho que foi você que me apresentou ele. Não, o Guga que me apresentou você, Felipe. Ah, então foi isso. Eu lembrava que nós estávamos conectados de alguma forma. É que o Guga é meu sócio na Mastera, e vocês vão compartilhar com essa afirmação, é nessa geração, e a base do estudo é o do Frank Diana, que chama Reimagine the Future, que ele fez essa análise. Então, o que vocês irem programar, eu recomendo o Frank Diana, porque ele tem um estudo bem complementar em vários setores, não só no agro, tem vários setores. E uma das principais coisas que eu acho de obstáculo são duas. A primeira é, às vezes, você precisa olhar para outros setores para tentar saber como superar o obstáculo do seu setor. Isso eu acho que é muito importante. Eu acho que você, quando for implementar, você precisa olhar como é que outros setores estão implementando algo similar. Porque muitas vezes você pode dar sua resposta. Parece algo tão simples, mas eu vejo muitas vezes as pessoas pecarem nisso. E a segunda, e eu acho que é uma das mais importantes, chama comunicação. Eu vejo isso quando chegam tecnologias para a gente super complexas, não tecnológicas, desde até aí, e quando a falta do mercado não consegue ter uma linguagem clara. Então, você, às vezes, você cria algo muito bom, mas você não consegue levar isso para o mercado. Então, isso eu acho que é uma das questões. E como você deixar mais claro o que você faz. O que que, por exemplo, é algo muito chulo, mas o Google, você fala e busca uma palavra. É muito simples. Eu vou procurar o que eu quero e escrevo ali. Ninguém imagina o tanto de coisa que tem por trás para aquilo funcionar. O tanto de inteligência artificial, tecnologia. Eu nem vou meter aí que daí eu vou falar besteira e o Paulo depois me corrija se estiver errado. É mais assim, existe muita tecnologia por trás, mas é muito simples a entrega. Então, a gente tem que trazer essas tecnologias, seja tanto de nano como de bioengenharia, elas têm que ter uma publicação simples para ter fácil aderência para o mercado. Acho que esses são dois obstáculos que podem ser superados. Bom, para participar também aqui do bate-papo, mas tentando talvez trazer uma outra comentação. Sim, eu falaria de capacitação, o tema aí que o Felipe trouxe. Não é um obstáculo tecnológico, mas ao mesmo tempo ele é, porque sem ter pessoas capazes de aplicar, entender a tecnologia, a gente se limita muito. Então, por falar nisso, a experiência pessoal, a gente hoje trabalha aqui com um especialista, uma das especialidades que tem no mercado de Bitcoin são pessoas que sabem, dentro da área de tecnologia, sobre blockchain, que é uma tecnologia também mais recente de gestão de informação e tudo mais. E é super difícil de encontrar, apesar de já estar aí sendo falado há mais de, sei lá, 10 anos pelo menos. O do Bitcoin, o primeiro a lançar é de 2008. Então, você percebe, né? É uma coisa que tem mercado, que tem investimento, que está sendo falado, que tem hype e a gente não tem profissional. Isso vale, eu acho, para todas essas tecnologias mencionadas aqui. Mas quando a gente pensa aqui no... Na linha do que o Tainan falou, o Google é super assim, a experiência do usuário. Vai um pouco na linha, eu acho, do gerar valor. Toda startup, independente de ser de nanobiotecnologia ou de bioengenharia, passa por uma dificuldade muito grande, que é de você provar o seu modelo de negócio. É aí que vem o tal do Vale da Morte, que o Felipe comentou na abertura dele. As empresas duram muito pouco. E não necessariamente porque elas não tinham a competência ou o problema que elas iam resolver não é real ou porque elas não conseguiram resolver adequadamente e comunicar, como o Tainan falou. Muitas vezes, simplesmente, elas fizeram isso no momento em que o mercado não estava pronto para aquilo. O timing é uma das coisas mais importantes para você ter sucesso na hora de resolver um problema. às vezes acaba o seu capital. E a gente já viveu isso, né, Luciano? Muitas vezes ali na galera que... O Luciano é um grande celeiro de talentos ali na Embrapa. Então, a gente, como também estava um pouco ali VC, sem tanta grana aqui no Tainan, mas assim, a gente estava ali também um pouco nessa ideia de fazer a área de inovação funcionar lá na TecSinapse. Então, a gente ficava muito de olho nos projetos que a turma do Luciano, os mestrandos, os doutorandos, iniciações científicas, estavam fazendo. Tinham vários projetos muito interessantes com potencial comercial. E a gente tentava aí justamente impulsionar isso, né? E assim, muitas vezes, a gente até queria dar sequência, mas a pessoa falava, não, eu preciso agora aceitar um emprego porque eu não consigo dar sequência aqui mais. Aí você perde o seu capital humano, que é o mais importante. Simplesmente porque a pessoa tinha outro plano de carreira, ou porque não queria esperar a maturação, ou porque tinha na cabeça dela a antecipação do quando aquilo ia maturar. Nossa, para mim já era para estar ganhando dinheiro e estar rico hoje, né? Tem muitas gerações, as crises geracionais aí também, de ansiedade, de achar que as coisas são mais rápidas do que são, ou mais simples do que são. Então, assim, não falando sobre o aspecto tecnológico da pergunta, mas eu diria que a gente perde muito em competitividade por não ter essa formação, por não entender muito o mercado de capitais e de desenvolvimento. Pelo Brasil, nós somos um país competitivo. Quando a gente fala de todas as tecnologias que a gente citou aqui, a gente tem que estar mirando no mercado global, muitas vezes. e aí a gente ainda perde em competitividade por conta de ser o custo Brasil, o famoso custo Brasil, embutido em tudo isso. Então, assim, são milhões de fatores para você falhar e por isso que empreender é tão, depende tanto de você realmente acreditar naquilo e estar empenhado em fazer funcionar e vencer os obstáculos quais eles sejam. Eu diria que os tecnologias são os menores dos obstáculos para uma startup desse jeito. Sim, certamente. A gente tem observado isso aqui, inclusive várias tentativas de startups que os meninos, eu chamo eles de meninos, meninas aqui vão atrás de fazer acontecer, realmente, por vezes esbarram em situações como essas que o Paulo colocou, como estão sendo levantadas aqui, e que muitas vezes eles não chegam nem no Vale da Morte, eles chegam a não dar o primeiro passo porque tem medo, tem receios, não sabe aonde está pisando, para onde está caminhando. Inclusive, a próxima pergunta que chegou aqui é justamente nessa direção, numa direção do tipo me dá uma luz aí, onde a pergunta é quais são as oportunidades de colaboração entre pesquisadores, indústrias, o governo, para impulsionar ainda mais o campo da nanobiotecnologia, da bioengenharia, de todas essas tecnologias convergentes, habilitadoras, que a gente está conversando aqui hoje. O que vocês acham que efetivamente são oportunidades que vocês vislumbram? porque muitas vezes eles ficam à mercê de algum edital que abre numa FINEP, eles ficam à mercê do medo de ter um CNPJ, e a gente tem muitos casos aqui que tem medo, literalmente, de ter um CNPJ, a gente sabe que tem algumas facilidades da MEI, mas ela não é compatível com várias das atribuições relacionadas à pesquisa científico-tecnológica, então, não cabe, digamos assim, no MEI, então, o que vocês acham que seriam oportunidades que essas pessoas teriam para realmente empreender? Quando você fala oportunidades, eu vou verificar, linhas do que fazer ou por lá, para poder conseguir potencializar o que eles já pesquisaram ou desenvolveram? Pelo que está escrito aqui, Tainan, tudo indica que é mais na linha não da ideia ou algo assim, essas estão sobrando, digamos assim, saindo pela fechadura, mas muito mais uma percepção de olha, essa tua ideia tem uma persona interessada, essa sua ideia tem uma proposta de valor claro e aí uma proposta de valor que não seja o que o sujeito do lado de cá está enxergando, mas sim alguém enxerga valor naquilo. Pelo que eu entendi, a questão é mais nessa direção, sabe? Não, legal. E é bem isso o nosso dia a dia aqui, porque a gente a pesquisa submetida para a gente, dos acadêmicos, das universidades, dos pesquisadores e a gente analisa isso. Uma das coisas que a gente mais percebeu para poder apoiar as cópias vêm com a gente para poder a gente potencializar essas pesquisas e levar para o mercado. Eu acho que a principal é a... Acho que nem o funding, tá? O dinheiro eu acho que não é um tanto o problema, mas é você tentar fazer uma validação com o produtor. Por quê? Você hoje, por exemplo, tem uma capacidade de recursos financeiros estrangeiros. Você tem ideia, ano passado, foi 58 milhões de euros que não tinha esse dinheiro, tinha o dinheiro para botar em pesquisa científica na América Latina e não acharam pesquisa de qualidade para colocar. E quem precisa de qualidade é que comprovar, trazer alguma resposta prática. Se você tiver isso, você tem não só como o próprio Felipe acompanha, as ministérias, mas tem também a ICL, eles têm uma área de dinheiro que é só para patrocinar P&D. As cópias têm áreas para poder fazer isso, mas você tem que se fazer muito mais assertivo. Até uma coisa que a gente fez foi depois de uma interação que a gente teve com o pessoal da Exalc, a gente tentou trazer na linguagem de duas horas, isso está gratuito, depois posso até passar para vocês. A gente fez pílulas de conhecimento para o pesquisador saber como ele apresentar melhor a ideia que ele teve para essas corporates que têm já o budget para patrocinar pesquisa científica conseguir o funding. Então, mas você tem que ser saber qual empresa, não é colocar qualquer corporate. Então, se você tem algo em biofertilizantes, procura uma companhia como a Mosaic, um bifóssil, o que for, nesse sentido. E não sair tirando qualquer dos lados. Eu acho que isso facilita. Falar que tem uma coisa mágica, não tem. Você tem um pouco bater na porta, falar com um com o outro. Eu não consegui algo mágico, foi muito na porta, recebi muito não até receber o meu pelo sim. Então, acho que isso facilita um pouco esse entendimento. Mas existe dinheiro no mercado, sim. Mas tem que conseguir apresentar como uma linguagem mais mercadológica para eles poderem de valor. Porque a fala da academia e a fala do mercado são totalmente diferentes. A gente tem que aproximar essas falas. Uma dica que eu acho que dá para dar na linha, complementando um pouco o que o Tainan falou, quando a pessoa fala assim, dá um pouco da ideia ou do lado acadêmico e como faz para vender e tal, sempre me vem a impressão de que às vezes também existe um conceito do empreendedorismo solitário, que para mim não é o melhor modelo. É tão comum na área de tecnologia da informação, por exemplo, você ter o desenvolvedor, a pessoa ali, o programador, que às vezes consegue ele sozinho na casa dele construir uma solução que resolve um problema real e isso não necessariamente é uma empresa que vai fazer alguma coisa dar certo. Tem casos em que isso até é fato, mas em geral essa pessoa precisa de alguém com outro perfil, um perfil mais comercial, que é a pessoa que vai conseguir empacotar aquilo, convencer outras pessoas que aquilo é importante para ela, que ela pode contratar aquele serviço, precificar esse serviço e isso que eu estou dizendo é um dos aspectos, porque uma empresa em geral o Luciano na abertura falou sobre a MEI e a MEI é o microempreendimento individual e isso é limitante também e se a pessoa tem medo do CNPJ pensando em MEI, talvez tenha mais medo do CNPJ ainda pensando em uma estrutura um pouco maior, mas empreender é se arriscar, então empreender é você acreditar ao ponto de falar não, é aqui que eu vou colocar os meus esforços e a minha energia para resolver esse problema porque esse problema não é um problema específico de um lugar ou de outro ele vai se transformar ao que tem valor e geração de valor se a gente pensa realmente em equity é onde você realmente pode transformar vidas a sua própria de empreendedor e a de outras pessoas que vão empreender com você. então assim eu diria para quem quer o conselho que eu dou é procure pessoas que também acreditam no que você está fazendo e você talvez possa ser o responsável técnico pelo que você está fazendo para construir a melhor solução possível para aplicar tecnologia para resolver um problema real mas poxa encontra pessoas que às vezes vão te ajudar com as coisas que você não tem como fortaleza então crie uma equipe essa seria a dica que eu posso dar crie uma equipe que acredita no teu problema que você quer resolver só comentando é tipo busca seu cofundador se você vai fazer nenhuma hoje ninguém investe em um cara que está sozinho você tem que ter os cofundadores dois, três com perfis diferentes é o cara técnico vai ter o cara comercial então a palavra cofundador hoje você tem empresas que só buscam cofundadores para outras empresas que foi o caso mas no caso você pode olhar na palavra relacionamento entendeu eu concordo 100% com o Paulo falou agora é fantástico fantástico realmente é uma discussão muito rica a vontade que a gente tem é de pegar cada termo desse e explorar e ir discorrendo sobre vou dar um exemplo o Paulo falou sobre o blockchain é outra tecnologia fantástica quando ela é combinada com as outras tecnologias ela é exponencial sabe então aí nós temos uma oportunidade muito boa falou também sobre os equities o equities na verdade é a terceira maravilha do mundo como você entende como aquilo como aquilo é exponencial como é poderoso você nunca mais vai olhar nunca mais vai olhar as participações da mesma forma a gente sempre fala que a gente tem o nível de trocar o seu dinheiro o seu tempo por dinheiro depois colocar o seu dinheiro que é o primeiro nível segundo nível colocar o seu dinheiro para trabalhar para você gerando renda passiva esse é o segundo nível terceiro nível é o nível do equity onde você onde você está trocando o seu dinheiro ou a sua expertise por um percentual de algo no início e que talvez aquilo possa se multiplicar por uma ou duas ordens de grandeza então realmente equity é algo fantástico com relação a questão aí voltando ao caso das oportunidades a gente aqui no governo federal entende que é um processo de amadurecimento é um processo de evolução do ecossistema se a gente analisar 20 anos atrás 30 anos atrás a gente não tinha nem a formação de pós-graduados no nosso Brasil no Brasil a gente tinha provavelmente o orientador do Luciano fez o mestrado e o doutorado dele no exterior e aí então criamos um programa de pós-graduação muito robusto que hoje tem mais de 4 mil problemas no país e os nossos egressos da pós-graduação são altamente qualificados muito bem aceitos no mundo todo muito bem aceitos no mundo todo depois passamos pelo momento da geração do conhecimento passamos a gerar conhecimento passamos a gerar conhecimento hoje nós respondemos por uma geração de conhecimento da ordem de 2% de todo conhecimento gerado no mundo e hoje somos o 13º maior produtor de conhecimento do mundo passamos então num processo intermediário que é de gerar propriedade intelectual a partir do processo de proteger o nosso conhecimento então houve todo um incentivo para a parte de proteção do conhecimento da principal forma é a patente depois obviamente agora estamos no segundo momento no segundo não mas no próximo momento que é o momento de transformar aquele conhecimento que nós já protegemos em riqueza então a gente vem todo um trabalho de licenciamento de patentes todo um trabalho de interação com o setor produtivo e geração e geração de empresas de base tecnológica e é o momento que nós estamos nesse momento é o momento que nós estamos atualmente aprendendo a lidar com isso aprendendo a lidar procurando procurando formas mais eficientes de gerar isso já tem uma onda muito grande no governo não só federal como estaduais também que é esse incentivo ao empreendedorismo de base tecnológica são inúmeros programas centelhas startup nós mesmo já fizemos alguns juntos aos nossos programas hoje nós estamos com um conceito interessante que é e aí eu vou usar como gancho com o Tainan quando ele comentou que talvez o problema não seja o dinheiro o problema não seja o dinheiro depende do estágio que você está quando quando se consegue ver a proposta de valor muito clara quando se consegue ver que aquilo tem uma equação financeira que parece que faz sentido quando você vê que aquilo tem o potencial de realmente impactar a vida das pessoas etc aí o dinheiro vem correndo porque aí todo mundo quer participar o problema é até se enxergar isso até se enxergar isso e aí eu conecto com a fala do Paulo quando ele falou assim olha, às vezes o cara fica um tempo e não quer continuar às vezes ele não quer continuar também porque ele precisa se manter o cara geralmente terminou o mestrado terminou o doutorado terminou a graduação tem lá já um iniciando a sua família tem os seus objetivos de curto prazo vê os amigos também já começando a algar os seus primeiros passos na vida na carreira profissional e ele também quer os passos dele então a gente tem percebido que tem um gap aí entre entre o setor privado ou os venture capitals ou capital estrangeiro ou até capital nacional de conseguir enxergar o valor e aquele cara se aguentar se manter naquela naquela startup até conseguir transformar aquele conhecimento científico em algo que tem uma proposta de valor claro conectado a isso a gente tem muito claro hoje que a gente tem um tesouro fantástico dentro das nossas infraestruturas de ciência e tecnologia o caso da Embrapa é um caso até fora da curva a Embrapa ela nasceu conectada com o mercado então tudo que ela gera é um olho muito claro no mercado e no nosso setor produtivo agora as outras áreas então a gente vem estimulando o investimento especialmente na manutenção das pessoas ancoradas às infraestruturas e aos laboratórios nacionais e aos programas que a gente já investiu recursos investindo aquelas pessoas para que elas possam pegar pedaços do conhecimento que estão sendo gerados nas linhas de pesquisa e fazer esse trabalho de formatação até que ele tenha uma proposta de valor claro até que ele esteja minimamente pronto para que o próximo parceiro venha pegar o bastão como uma masterda da vida como um grande de capital como uma instituição internacional e etc mas esse passo de transformar de formatar de complementar um pedaço do conhecimento gerado ao longo de 20 anos dentro do laboratório ele tem um tempo de maturidade que às vezes nem vai acontecer às vezes o cara achou que aquele pedaço de conhecimento era algo que tinha um potencial para solucionar um determinado problema mas naquele caminho ele viu aquilo que não tinha e aí o risco tecnológico é muito alto o risco comercial ainda é muito alto e aí a iniciativa privada não quer entrar e aí é um momento claro e mais oportuno para que o estado entre ao mesmo tempo a grande parte desse investimento já aconteceu ele já aconteceu no instituto já aconteceu em 20 anos montando aquele laboratório já aconteceu em 20 anos com os investimentos dos profissionais que estão ali dentro já aconteceu uma infraestrutura que está ali dentro então essa parte final na verdade para o estado ela tem um custo muito alto e em geral ela é concentrada nas pessoas você precisa ali recurso para que aquelas pessoas estejam tempo suficiente para transformar aquele pedaço de conhecimento aquela parte da linha de pesquisa em uma proposta de valor que faça sentido para que o próximo ente da cadeia venha puxado e aí vem o seed money depois do seed money vem uma série A série B mas dali para frente anda sozinho porque o risco já consegue ser medido antes disso o risco não consegue ser medido e aí em geral os parceiros não querem entrar e aí obviamente que é o momento do estado então é mais ou menos nesse sentido que a gente vem enxergando a nossa principal oportunidade e para nós investir em pessoas é a melhor coisa não tem nada num país melhor do que investir na sua população e aí enquanto a gente estava conversando eu falei que eu traria os dados hoje vou puxar para vocês aqui a cada ano estudado pode aumentar 15% a renda das pessoas então veja eu acho que é um pouco como um estudo da FGV em 2016 nós temos registrado aqui eu acho que é um pouquinho puxado mas imagina que seja 5% um terço disso então 5% um ano 5% um outro 5% um outro isso ao longo da vida produtiva da população é algo que tem a capacidade de mudar o nosso país de patamar por isso que para nós governo federal estado investir em pessoas é o melhor caminho para nós por favor tanto o Filipe acho que o Tainan já falaram um pouco sobre a questão do de como aceder como captar captação de dinheiro seed money série A VC eu queria fazer um jabá e aproveitar mas não só fazer jabá como falar assim um ponto importante sobre esse tema cada vez mais e aí pelo menos a experiência do meu círculo e como eu consigo perceber eu não tenho nenhum estudo para embasar que é mais percepção pessoal mas o Tainan talvez possa confirmar ele que é deste mercado o track record é um negócio importante é muito eu diria que para quem já empreendeu e a pessoa teve um exit saiu da operação para ela empreender de novo tem dinheiro ponto é fácil independente de qual setor é muito fácil o que você já fez a galera costuma olhar muito o que você já entregou como você conduziu e toma para você fazer o próximo porque diminui risco como foi falado aqui mas assim é mais difícil para quem acho que a gente está discutindo aqui está ainda na academia está ainda pensando resolvendo ali o seu primeiro problema dando os primeiros passos empreendedorismo para esse pessoal eu acho que ainda tem uma barreira maior de acesso a dinheiro acesso a investimento é a impressão que eu tenho e para esses casos por isso que é super importante formar uma boa equipe e aí você vai conseguir ter esse dinheiro o seed money principalmente ou um investidor anjo ou algo do tipo já com um pouquinho provado o teu caso já um pouquinho eu resolvi o problema eu começo a ter dinheiro de cliente aqui eu estou começando a tracionar e aí você entra para impulsionar e aí você vai criar o seu track record que vai te permitir na próxima ser muito mais fácil mesmo que falhe mesmo que não dê certo você ter feito passado pelo ciclo te impulsiona para os próximos passos na vida do empreendedorismo e aí entra no momento de rabar hoje em dia tem uma outra alternativa de captação que é o equity crowdfunding que é você também conseguir obter dinheiro direto para o teu cliente mas quando você ainda está em uma fase muito de startup você ainda é muito pequeno e aí você pode abrir mão de parte do que vale a tua empresa como numa estrutura de bolsa de valores mas sem você ter que fazer um IPO porque você nem tem espaço tamanho para isso você ainda é uma startup como é que você pode fazer isso? tokeniza por exemplo aqui no nosso caso a gente tem na MB Startups justamente essa solução você tokeniza parte do seu do valor da sua empresa e oferece isso para investidores que seriam os mais interessados pode ser até investidores em geral mas muitas vezes o próprio público algo do teu negócio que quer que acredita que quer fazer você crescer e participar do resultado então é outra forma de captação que fora do Brasil já é bem grande essa indústria aqui no Brasil ainda está engatinhando e é outro modelo em que a gente tem uma bolsa de valores tokenizada com blockchain então isso é super interessante também como tecnologias convergentes já que a gente está falando um pouco disso habilitadoras nesse caso e você tem só complementando o que você perguntou né Paulo você tem total razão sim e posso falar eu vi os dois casos né porque eu vi e não conhecia ninguém do mercado quando eu montei oito anos atrás era falando com um falando com o outro parte um parte não 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 anda para lá anda para cá e a Mastera que a gente faz mais um meio que um venture builder não VC mas um VB que a gente chama mas a Mastera é uma startup a gente nasceu né então a gente tem esse viés e o track record eu vejo por exemplo a gente tem uma pesquisa que a gente analisou que está com a gente está proporcionando maravilhosa estava tipo totalmente prática não sei quantas horas de comprovação que eles tinham bancada de comprovação mas não tinha quem levar para o mercado a gente viu o grande potencial e a gente apresentou já a gente ajudou a moldar a gente entrou e os pesquisadores eles falaram assim a gente não quer ver a equity a gente quer licenciar tecnologia royalties você pode fazer isso não se precisa fazer só a startup você pode que era um produtor eu esqueci agora o nome de um cientista americano que ele até hoje ele é sócio daquela é laboratório que tem uma das primeiras a ter vacinas da da covid americana é moderna não sei se não o guarda farmacêutica esse cara é um pesador que ele tem 48 patentes até ele montar a primeira empresa e ganhando royalties de todas então você pode fomentar desse formato também então ele foi desenvolvendo tecnologia licenciando e essa a gente quando a gente encontrou a gente está ajudando a moldar ela a prepará-la a gente fez toda a procuradoria das pesquisas a gente está moldando ela a gente já apresentou a pessoa já na Austrália e Estados Unidos e Canadá sobre essa tecnologia estamos fazendo fase de apresentação junto a outros até para o governo do Austrália a gente apresentou já então é importante a track record mas a pessoa que estava para trás tinha a track record de ter outras pesquisas comprovadas e quando você está falando de uma ideia não tecnologia você tem não ter um track record não talvez de empreendedorismo mas o track record de ter feito tecnologia descomprovada a tecnologia e não só literária como a sua trazia precisa prática e você pode trazer isso como track record seu você fez isso você fez isso prático tem isso prático e aí você busca uma outra pessoa de mercado para poder ajudar a contribuir entendeu só vou comentando o que o Paulo falou mas está totalmente correto o track record facilita demais e essa temática do track record é interessante porque às vezes é muito comum a gente ver o pesquisador abraçado na tecnologia não, mas essa tecnologia eu desenvolvi durante não sei quanto tempo de duas uma se não tem potencial de mercado tem que pivotar mas não fica agarrado ou então já tentou várias vezes a interação com o mercado e não teve absorção tem que pivotar porque ele tem que entender que não é a tecnologia que é o principal ativo o principal ativo é essa capacidade técnica de criar de gerar soluções não é a solução em si vou dar um exemplo vou dar um exemplo vou dar um exemplo de um pesquisador que a gente interage aqui inclusive eu tive oportunidade de encontrar o pessoalmente aqui no Brasil e aí durante um tempo ele falou não, porque nós desenvolvemos um produto o produto está pronto queremos que o Estado passe em comendas e entregue essa tecnologia para todos os laboratórios das principais universidades tudo bem mas primeiro quem vai dar manutenção é você quem vai ter na equipe comercial você quem vai dar pós-venda quem vai e outra por que o Estado entregaria um equipamento se o pesquisador não pediu então não faz sentido o melhor caso é licencie a tecnologia traga um time novo traga um time novo para trabalhar na parte comercial na parte de pós-venda em todas as dimensões da parte da parte empresarial e você faz aquilo que você faz de melhor que é gerar equipamentos você gera outro equipamento gera o periférico gera o outro quantas ideias você tem na pipeline ah eu tenho pelo menos mais uma assim muito bem licenciar essa desenvolve a próxima desenvolve a próxima desenvolve a próxima o principal ativo não é a tecnologia que foi gerada e sim a capacidade de gerar a solução nossa percepção é aí que está o principal ativo não especificamente naquela solução gerada mas na capacidade de gerar soluções sim é bem nessa direção mesmo a questão do know-how né Felipe e sobretudo nesse sentido das soluções que muitos acreditam ter gerado mas que muitas vezes é muito mais a capacidade operacional dele alcançar algo a gente brinca que muitas vezes que tem alguns pesquisadores cientistas que precisam desapegar literalmente porque senão ele acaba afundando e naufragando literalmente com algumas crenças ou alguns aspectos que eventualmente não permitem que a tecnologia se desenvolva e cresça e reforçando que o principal ativo dele é a capacidade de gerar tecnologia não é a tecnologia que ele gerou e aí só para completar um raciocínio passou-se alguns anos amanhã por coincidência vai ter um evento que a empresa que foi criada como um spin-off dedicado especificamente a comercialização do equipamento para dar uma palestra amanhã então veja como a ideia acabou que fez sentido e aí a empresa fala assim nossa nós somos muito felizes de trabalhar com o laboratório X porque eu como startup totalmente desligada eu sou um spin-off saí, cresci, estou crescendo eu hoje tenho um patrimônio de uma infraestrutura de X mas quando eu vou interagir com o laboratório eu tenho acesso a uma infraestrutura de 30 X eu tenho acesso a um conhecimento a um capital humano que é 5 a 10 15 vezes maior do que o capital humano que eu tenho na minha startup olha como é uma parceria saudável e paga a royce com a tecnologia gerada certeza então chegando inúmeras perguntas aqui eu acho que o debate está bem motivador ali para o pessoal da audiência uma delas acho até que o Paulo já deu uma sinalização nesse sentido que foi uma das questões que chegou relacionada aqui aos aspectos de o que você acredita que seria necessário que efetivamente uma tecnologia dita convergente habilitadora como as próprias tecnologias da informação poderiam como a inteligência artificial estar acelerando o processo de inovação nos mais variados setores ele deu aqui um exemplo da tokenização que eventualmente pode contribuir em algumas dessas acelerações em seguida veio uma questão é uma questão recebida em espanhol eu não estou aqui apto a estar rasgando meu espanhol com vocês vocês não vão querer ouvi-lo mas efetivamente a gente já traduziu aqui a nossa comissão traduziu a questão do Ulisses é quais os mecanismos bem sucedidos que muitas vezes impedem o empreendedorismo de base tecnológica por conta de estagnação do avanço de maturidade ele usou a maturidade de um TRL 3 que seria o projeto digamos assim os primeiros experimentos dentro de um projeto um TRL 4 quando você já tem alguma otimização e o que porque que muitas das tecnologias em desenvolvimento das soluções que se pretende desenvolver param ali e que elas passem a então vencer essa etapa entrar numa etapa de prototipagem passar para uma etapa de escalonamento em seguida entrar numa produção continuada no mercado brasileiro e depois mercado internacional então a questão dele foi relacionada a esses mecanismos que vocês eventualmente imaginam que seriam necessários eu posso começar por essa última eu acho que essa última a gente percebe muito um dos vários motivos vários motivos que atravancam o processo de evoluir na escala de maturidade tecnológica de um determinado projeto são vários falta recursos as pessoas mudam de área as pessoas não continuam mas também são dificuldades estruturais um segundo momento uma segunda vertical de dificuldade essa que a gente estava falando na nossa percepção aqui o apego àquela determinada tecnologia insistir numa tecnologia que está nitidamente desconectada daquilo que as pessoas esperam que ela resolva que ela entregue atrapalha porque às vezes você tem que ir pivotando você tem que ir fazendo ajustes ao longo do desenvolvimento às vezes você estava mirando um determinado alvo só que ao longo da trajetória você precisa ajustar o alvo além do mais precisa trazer precisa ter uma persona bem definida e trazer ela para ajudar a olhar se aquilo faz sentido ou não para que a gente não gere lindas tecnologias mas que com uma capacidade de resolver o problema das pessoas limitada essa insistência em uma determinada linha é um ponto essa não conexão com aquilo que alguém espera daquela tecnologia é outro ponto é outro ponto então na minha percepção nós temos essas três essas três verticais primeiro questões estruturais no meio do caminho falta dinheiro as pessoas continuam ou não continuam depois uma vertente de insistência em um determinado segmento que nem sempre com o passar com o desenvolvimento da tecnologia nem sempre aquilo se mostra como sendo mais promissor e uma terceira vertical associado ao fato de querer que a tecnologia chegue ao mercado mas você não tem uma pessoa definida você não faz um desenvolvimento associado com o que o cliente espera daquilo ou seja você pode chegar a uma linda tecnologia sem o cliente e ainda tem ainda falaria uma quarta vertical que é a vertical de olhar para o mercado olhar para a regulação desde o momento que você está construindo uma solução porque imagina só você desenvolve uma excelente solução quando você entende que ela está próxima do mercado você vê que você não tem um conjunto considerável de legislações de segurança de meio ambiente de saúde na Europa tem até um conceito interessante que chama Safe by Design ou seja a segurança desde o desenvolvimento da solução e hoje a gente tem até uma expansão desse conceito que é o Safe and Sustainable by Design ou seja você tem que pensar na segurança e na sustentabilidade durante o processo de desenvolvimento não pode deixar para olhar isso lá no final e no Brasil isso é crítico porque o nosso quando a gente olha o doing business ou seja facilidade de fazer negócio no Brasil os dois principais pontos de dificuldade o primeiro é a questão das taxas nós somos um dos países que mais taxa nós temos taxação para o setor privado equivalente aos países mais desenvolvidos mas ao mesmo tempo o nível de entrega de retorno dessas taxas eles são equivalentes a países desenvolvidos e o segundo é a questão regulatória que é complexa então você não pode deixar para olhar isso lá no final precisa olhar isso desde o início e hoje obviamente não só a questão da segurança mas a questão da sustentabilidade imagina um lindo desenvolvimento que polui ou um lindo desenvolvimento cujo ciclo de vida é muito longo ou gera pontos de atenção do ponto de vista ambiental não vai acontecer muito difícil de ter prosperidade posso até citar o nosso exemplo aí né Luciano na nossa parceria a gente está desenvolvendo um nanomaterial e a legislação ainda não era tão clara com relação que a gente podia não podia só que a gente tinha várias aplicações na cabeça que muitas vezes eram voltadas para o humano e a gente sabia que isso ia ser uma super barreira para poder realmente chegar lá e aí dado o nosso porte de investimento a gente falava não vamos procurar um outro tipo de aplicação em que a gente fuja de o produto ser aplicado no ser humano a gente podia ir na linha de nanocosméticos chegou a ser muito comentado a gente estava fazendo nanopigmento mas putz como é que a gente vai fazer para poder realmente lançar o produto e até para testar validar então a gente foi muito numa linha ou de aplicação industrial em carro depois a gente pensou em outras formas de fugir da barreira regulatória justamente pensando em mercado e aí aproveito para fazer um segundo comentário sobre barreira que a gente viveu na prática nessa área de nano inclusive além da regulatória que limita as aplicações que a gente conseguiria fazer foi o do viés acadêmico por mais que seja super importante desenvolver até foi falado sobre patentes e tudo mais mas quando a gente está falando de pesquisa aplicada muitas vezes a gente tem que afunilar para a aplicação e a academia naturalmente ela é exploratória a gente faz muito pesquisa de base então muitas vezes a gente quer entender como é que isso comporta em mil outros cenários que do ponto de vista acadêmico quando tem um doutorado envolvido um mestrado envolvido são relevantes então conseguir conduzir esses dois esforços que é o interesse acadêmico que tem um determinado viés versus o da aplicação que exige muito afunilamento e às vezes assim otimização eu já sei como funciona já sei como se comporta mas agora eu quero que seja mais rápido que seja atinge determinada propriedade em maior escala e por aí vai é um outro tipo de esforço que conflita às vezes a gente viveu isso um pouquinho na prática o que também tem um lado interessante como obstáculo para fechar foi citada inteligência artificial na outra pergunta e eu queria aproveitar para falar sobre isso não sou especialista em inteligência artificial apesar de ser uma das tecnologias de informação talvez uma das mais em voga hoje em dia e assim evidentemente é inegável o avanço que a gente teve nessa área recentemente com até as aplicações de redes neurais que permitiram por exemplo a geração automática de vídeos os deepfakes por exemplo são incríveis que você pode fazer simulação de pessoas se movimentando falando com um grau de fidedignidade gigantesca e tudo mais e uma das tecnologias que talvez mais está se destacando hoje em dia e caiu em uso a curva de adoção dela é muito maior por exemplo do que foi a internet ou do que é chegar ao milhão de usuários foi muito rápido que é o chat GPT por exemplo que são esses modelos estatísticos de conversação e eu só queria fazer esse adendo aqui porque por mais que a tecnologia seja evidentemente incrível o chat GPT especificamente é um modelo de linguagem e o que significa como o nome da tecnologia é inteligência artificial as pessoas realmente acreditam e agora elas podem fazer uma pergunta e receber uma resposta inteligível que existe inteligência de fato do outro lado enquanto não é um modelo estatístico o que eu quero dizer com isso tenham cuidado pessoal com as respostas que vocês obtêm dos seus prompts de modelos de linguagem aquilo é simplesmente a resposta estatisticamente mais próxima de algo que um ser humano responderia e muitas vezes ela está correta ela tem lógica ela faz sentido e muitas vezes ela está carregada de informação falsa também ela só faz sentido mas se você for validar cada informação que está ali dentro talvez não então só fiz adendo aqui porque eu percebo isso demais hoje em dia um hype exagerado e às vezes as pessoas não têm profundidade do que está acontecendo de fato na exploração daquela tecnologia excelente Paulo esse comentário inclusive a minha própria palestra aqui no congresso foi relacionada à inteligência artificial aplicada a nano e a bioengenharia e a vertente que a gente foi foi exatamente nessa hoje a gente tem desde aqueles entusiastas das soluções e tal e que efetivamente talvez nem compreendam tão bem ainda o que está acontecendo por ali mas quer utilizá-las a todo custo a gente tem aquele outro perfil conservador que não acredita em nada do que sai dali e a gente tem um moderado que eu particularmente me situo nele que está tentando avaliar e compreender como cientista que sou como que esses sistemas trabalham é claro que muitos são caixa preta talvez 100% deles por conta de questões diversas desses treinamentos digamos assim mas que efetivamente são modelos como você colocou e modelos estatísticos que como tal trazem apenas uma parte da verdade digamos assim eles acabam não sendo fidedignos como verdade absoluta ou algo que está gerando um conhecimento alguma algo que vá para além de simplesmente o que foi um compilado uma base muito ampla de dados que traz ali alguma informação da média daquilo tem várias perguntas eu acho que pelo povo aqui vocês iam passar o resto da noite talvez aqui respondendo questões Paulo ali o resto do dia quase que já está para amanhecer lá se a gente avançar muito claro então a gente vai tentar trazer o máximo para vocês eu não sei se conseguiremos todas eu vi que Tainan quer comentar também a esse respeito fica à vontade Tainan mas só para alertá-los que estamos aqui com um bocadinho de questões digamos assim não é que eu só não vou me ater para responder que eu tinha um problema de áudio só agora eu voltei a ouvir vocês então peço desculpa então pode ir para essas perguntas que infelizmente a última não conseguiu acompanhar mas já resolvi o problema já maravilha tranquilo a próxima eu acho que tem seu CPF Felipe praticamente a pergunta seguinte é como estão sendo implementadas as políticas de ciência e tecnologia e inovação orientadas para missões baseadas em ciências convergentes nessas tecnologias convergentes habilitadoras de nano bio, info e cogno que resolvem problemas sociais nos municípios foi o Ulisses que enviou ele colocou o termo província digamos assim aqui no Brasil municípios ou em áreas rurais ou seja como que o governo hoje está enxergando ou o estado está enxergando levar essas tecnologias convergentes para as populações mais carentes do Brasil como elas estão sendo transferidas digamos assim para essas pessoas antes de entrar especificamente na resposta já está até anotada aqui a pergunta porque eu não esqueço de nenhuma nuance vou comentar minha experiência com o chat de EPT eu sou entusiasta eu sou um early adopter me considero um early adopter e eu sempre penso assim como ela poderia me ajudar a tornar o meu dia mais produtivo adoraria que me ajudasse a responder meus e-mails adoraria que me ajudasse a me brifar de tudo aquilo para onde eu vou interagir ao longo do que eu vou fazer ao longo dos dias mas até o momento tenho tentado de várias formas mas até o momento o grau de qualidade daquilo que eu recebo como output ainda não é minimamente suficiente para se usar acredito que em algum momento será mas nesse momento você olha tecnicamente eu não sou uma pessoa técnica eu olho aquilo e falo não, não dá não dá mas acredito que em algum momento conseguiremos melhorar isso de tal forma que seja útil ainda hoje pelo menos para mim não consegui encontrar com relação a questão das políticas orientadas por missão na área de ciência e tecnologia nós estamos iniciando o novo ciclo temos 10 políticas orientadas por missão é muito difícil não é fácil não é fácil porque sempre que você nós historicamente temos uma política orientada para a urbanização o que é normal num país em desenvolvimento você tem tantos problemas para resolver não tem como não dizer que uma área de saneamento básico não é não é a prioridade num país num país onde mais de 35 milhões das pessoas não tem acesso a água tratada num país onde 100 milhões de pessoas não tem acesso a rede de esgoto num país onde 11 mil pessoas morrem todos os anos por doenças básicas relacionadas ao não saneamento por exemplo a leptospirose a diarreia então não dá para dizer que uma área dessa não é prioritária num país não dá para dizer que uma área de segurança pública não é prioritária quando você sai na rua e tem todo um risco é o risco do sistema que você está andando na rua então é muito difícil fazer políticas orientadas por emissão num país com tantos desafios a serem solucionados mas em algum momento é preciso se tentar focar e é isso que o Ministério está pensando e está trabalhando para ser feito nesse próximo ciclo de quatro anos nós temos então 10 políticas orientadas por emissão uma é infraestrutura a outra é repatriação de talento a outra é neo-industrialização uma outra é política para museus e museus e ambientes científicos eu não vou saber de cabeça todos eu olho geralmente até que estão mais associados às áreas de tecnologias convergentes como também por exemplo a política para a economia na Amazônia também tem toda a conexão com a parte de biotecnologia com a parte de tecnologia convergente e aí então são políticas nessas verticais que nós vamos centrar os nossos esforços nos próximos quatro anos se vocês quiserem depois eu posso comentar com vocês nominalmente quais são as 10 ao mesmo tempo e como que a gente faz que isso gere retorno para os estados e municípios aí a gente vem aí é interessante abrir uma discussão como essa porque a gente precisa olhar do ponto de vista constituinte no Brasil nós somos uma república de entes federados o que isso quer dizer? isso quer dizer que nós temos segregação entre governo federal governo estadual e governo municipal e então não necessariamente o estado precisa seguir aquilo que o governo federal e o estado é interessante quando a gente compara com outros países por exemplo China o cara fala lá de cima e todo mundo obedece até a última até a última camada social no Brasil não é assim por isso a gente vê isso ao mesmo tempo que é uma é uma característica de país é uma característica de país é uma característica de história de país cada país tem a sua história e a sua característica essa é a nossa tem seu lado bom tem seu lado não tão bom qual é o lado bom? se o cara fizer algo que não é tão legal no governo federal não necessariamente o cara do governo estadual precisa adotar se o cara do governo estadual não fizer algo que não é tão bom necessariamente o cara do município precisa adotar obviamente desde que isso não seja tudo isso pensando em poder executivo o poder legislativo tem a mesma ideia a não ser que isso venha por um projeto de lei não sei que seja uma lei mas todo mundo segue não tem o que fazer por quê? porque ela é votada por parlamentares que representam todos os estados que representam a população inclusive o senado representa o estado o ente estado enquanto o congresso enquanto os deputados federais representam o povo então como isso chega até os estados e municípios vai depender do interesse do estado em adotar essas políticas ou não por isso que você vê em geral no Ministério da Ciência e Tecnologia depois você vê uma secretaria estadual de Ciência e Tecnologia e depois você vê em algumas cidades de maior porte uma secretaria municipal de Ciência e Tecnologia então como tudo isso chega até a ponta vai depender do interesse de cada um dos entes federais esse é o nosso país é a nossa característica vem da nossa história cada país tem a sua característica essa é a nossa e não é nem melhor e nem pior do que de qualquer outro país é a nossa característica a nossa história a gente tem inclusive tem muito orgulho porque é o que nos define hoje maravilha obrigado Felipe a questão seguinte é do Leonardo ele nos saúda com uma boa noite boa noite Leonardo ele fala atualmente quais os setores os senhores pensam estar sendo mais favorecidos pelas nano biotecnologias tecnologias convergentes habilitadoras de modo geral em termos de inovações e como capitalizar essas aplicações a setores que são menos avisados foi o termo que ele usou favorecidos por essas tecnologias ou que utilizam-se mais dessas soluções vocês teriam alguma sugestão ou comentário em relação a isso? eu tenho um na minha percepção hoje nós temos uma janela de oportunidade muito legal que é tudo que você vai conectar com tecnologias digitais então tudo aquilo que você vai conectar uma biotecnologia uma bioengenharia uma nanotecnologia tudo que você puder conectar de alguma forma com tecnologias digitais você vai ter uma oportunidade de sucesso muito grande em especial por quê? porque tecnologias digitais elas são exponenciais uma vez que você montou aquilo você pode replicar ela com custo marginal zero isso é um outro conceito muito falado pelo Google e que eu desde então que eu entendi passei a adotar também então você consegue replicar com custo com custo marginal zero ou próximo de zero o Paulo falou sobre o processo de tokenização o complicado é você montar a estrutura inicial mas depois que você montou isso você pode tokenizar uma startup duas startups ou seis startups você em outros segmentos e aí pode ser para startup pode ser para time de futebol pode ser você pode tokenizar o bairro da sua casa o bairro onde você tem a sua casa você pode tokenizar então veja o poder de escala veja o poder de escala uma vez que você montou tudo na minha a nossa percepção aqui tudo que você puder conectar com o digital com tecnologias digitais e tem uma amplitude de tecnologia digital fantástica você fala em inteligência artificial internet das coisas computação em nuvem data mining deep learning machine learning olha a quantidade você pode trazer aí para conectar agora isso vai ter que conectar com a vida real a vida real é feita por biotecnologia nanotecnologia bioginharia e todas as outras temáticas vamos lá é é é é uma eu vou fazer uma pergunta a gente chama ainda de trick né ela tem uma pedadinha aí porque qual setor a gente se for trabalhar pensar só em agro em agro tem um monte de micro setores que já são gigantes maiores que muitos setores outros setores de mercado né mas eu acho que toda essa parte de agro e food tem muito caminho né se você for pegar do mais simples até nanossensores para ajudar uma agricultura de precisão até você usar inteligência artificial para poder fazer organizações um monte de gente é muito gentilmente modificados então assim eu posso te falar várias mas vai depender o que eu acho que é não faz assim qual que é o setor eu falo analisa onde você é forte cruza tem essa informação base da onde é tua fortaleza procura tendências e aí vê qual que é o melhor setor ou micro setor para você porque eu posso falar é o setor X e você tentar ir para lá mas você não tem expertise disso e ao invés de estar ajudando vou estar atrapalhando por isso que eu acho analisa onde está tua fortaleza digamos dentro dessa dinâmica no bio faz uma pesquisa de tendência mais ou menos naquela linha e vê onde tem a convergência aqui ó essa opção para dentro de esse parte do setor é o ideal entendeu antes que eu indicar eu tenho uma visão essa seria a minha visão acho que o Luciano é a melhor pessoa para responder essa pergunta em termos de quais são os mais favorecidos pelas nanos e bios eu tenho visto muita aplicação no agro e em medicina acho que essas duas chamam muito a atenção para a aplicação no nano mas tem muitas menos visadas como a de cosmética eu estava falando eu acho que tem um baita potencial o mercado de beleza no Brasil ele é gigantesco ele cresce muito então talvez seja uma outra menos visada em que a gente também tem já muita aplicação hoje em dia muito produto já se beneficia do nano enfim são alguns que vem à cabeça falso juízo contrário o setor de cosméticos e de beleza no Brasil só perde para o sul coreano do ponto de vista de tamanho é gigantesco mesmo a gente tem até aqui na sala conosco a própria Daniela está com a intenção de criar uma startup o projeto dela de mestrado é nessa linha já estou fazendo um pouco aqui da publicidade de seus nanocosméticos veganos Daniela que certamente vão estar aí em breve despontando ou tendo a oportunidade de entrar nesse ciclo aí chegar num funil aí da inovação e vamos ver onde que sai a próxima questão que chegou foi uma questão do Ulisses também nesse caso ele pergunta quais são os mecanismos de diplomacia científica foi a expressão que ele utilizou plataformas e redes nacionais e internacionais que o Brasil está usando para tentar internacionalizar seus desenvolvimentos tecnológicos empreendimentos iniciais de base tecnológica eu posso citar alguns provavelmente o Paulo e o Tainal vão conhecer outros do ponto de vista governamental a gente tem um esforço do Itamaraty em duas verticais a primeira delas é conhecida como diplomacia da inovação então tem um conjunto de atividades sendo realizadas pelo Itamaraty por meio de suas embaixadas no país no mundo todo exatamente usando a inovação usando ciência tecnológica como sendo o seu motor de estímulo à cooperação internacional a gente tem direto a gente tem atividades convidadas pelo Ministério das Relações Exteriores então esse programa consolidado chamado diplomacia da inovação é algo que acontece já tem uma certa tradição e um certo tempo de track record ao mesmo tempo as nossas embaixadas no exterior tem feito um trabalho muito interessante que é de mapeamento dos ecossistemas então se vocês olharem os caras lá o Salve Melhor Juízo chama CETEC que é a Secretaria de Tecnologia ligada ao Ministério das Relações Exteriores então lá você consegue encontrar uma documentação mostrando quais são os principais atores dos sistemas de inovação dos principais países do mundo no qual o Brasil tem embaixado então é outro trabalho fantástico que eles têm feito a parte de ciência e tecnologia em geral nas embaixadas no mundo são pontos de entrada muito bacanas inclusive estaremos na semana que vem realizando os primeiros eventos Luso Brasileiro de Nanociência e Nanotecnologia lá em Braga e depois estaremos em Lisboa então passaremos a semana toda estamos levando representantes das unidades de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação representantes dos INCTs dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e também representantes do Sistema Nacional de Laboratórios de Nanotecnologia e isso tudo é um trabalho de articulação realizado em conjunto com a Embaixada Brasileira em Lisboa e também tem um outro programa chamado Programa de Diásporas do qual a gente faz a conexão via Ministério também das Relações Exteriores apesar que isso já ganhou uma dinâmica própria hoje então várias diásporas surgem sem necessariamente estar sendo induzidas pelo Ministério das Relações Exteriores mas diásporas são pontos de contato realizados com pesquisadores brasileiros que atuam no exterior de tal forma a trazer contribuições do exterior para o Brasil por exemplo o Paulo está lá na França então uma diáspora Brasil-França teria lá o Paulo comentando com o lado brasileiro quais são as principais oportunidades quais são as características o que tem de legal lá comparando com o que tem aqui então é um ponto de troca de conhecimento a gente chama de diáspora até que o Paulo deve conhecer algum movimento nesse sentido provavelmente lá na França e também conheço que existem hoje diversas plataformas de conexão entre interessados nessa parte empreendedora então não vou saber dizer um momento específico mas eu sei que existem diversas plataformas hoje que conectam as pessoas e aí até aproveito para comentar que não é fácil a informação ela não flui tão bem quanto nós gostaríamos que fluíssem então a gente tem muitas oportunidades disponíveis gente que poderiam atender aquelas oportunidades mas que eles não se conectam em algum momento porém as situações é interessante esse ponto mesmo como você está colocando Felipe que a questão seguinte eu acho que conecta bem com esta em relação a investimentos em pessoas que foi muito comentado no início dessa mesa redonda quais tem sido as estratégias do governo das empresas da academia para reduzir os impactos da fuga de cérebros aqui do nosso país a expressão utilizada e maximizar os benefícios ganho de cérebros de mantê-los no Brasil e quem sabe até servir como mecanismo de atração de cérebros para cá é a questão seguinte tanto do ponto de vista governo quanto também claro aqui do ponto de vista da academia do ponto de vista das empresas do setor privado do ponto de vista do governo vocês podem ter certeza que a gente tem feito o máximo de investimento possível em pessoas para nós pessoas é a palavra é a palavra mágica agora o ponto é que eu já comentei no início nós temos ainda um déficit tão grande de mão de obra nós estamos falando de 20% da população mais de 40 milhões de pessoas nós vamos levar um tempo mas o esforço é muito grande não tem um programa nosso que não tenha pelo menos 50% do seu recurso destinado a pessoas então agora esse é um ponto que ainda leva um tempo ao mesmo tempo aqui no Brasil a gente tem ainda uma alavancagem de um para um com o setor privado o que isso quer dizer? quando você vai olhar o investimento do PIB nós temos lá 1,25% do nosso PIB investido em ciência e tecnologia só que esse 1% a maior parte é do Estado a menor parte é da iniciativa privada e a gente sabe que nos países desenvolvidos a alavancagem é de 1 para 3 você coloca um no Estado e você consegue alavancar os 3 então a gente precisa ainda trabalhar para trazer o setor privado para que ele possa investir mais em ciência e tecnologia e as pessoas estão juntos isso está conectado para atrair as pessoas de volta você precisa de um movimento de crescimento econômico de melhora da dinâmica econômica do país saiu uma pesquisa semana passada do Ministério do Trabalho e Emprego dizendo que 9 em cada 10 jovens não estava se sentindo desafiado pelo seu emprego e aí você vê obviamente porque a complexidade do trabalho não é tão alta então se você não criar condições econômicas para aumentar o nível tecnológico da economia e você não aumentar a dinamicidade da economia não vai ser fácil você atrair os seus talentos de volta Paulo fala assim Paulo você quer voltar para o Brasil quer trabalhar óbvio que vai querer mas se ele não encontrar esse ambiente fértil esse ambiente fértil ele vai pensar duas vezes então é isso que a gente precisa criar condições criar condições não é bolsa não é só bolsa sabe que o cara vem botar então é isso e não é qualquer emprego tá não é qualquer emprego nós precisamos criar condições econômicas condições de dinamismo econômico para poder atrair os nossos cérebros de volta é isso aí Felipe e assim acho que competitividade seria a resposta curta né a gente tem que ser competitivo em vários em vários sentidos e às vezes passa por realmente remuneração né que do ponto de vista das pessoas vai tem a ver com capacitação ou seja você passa a ser um profissional desejado né e para isso você tem que ser bem remunerado senão você acaba tendo oportunidades fora tem coisas tão simples quanto por exemplo o work from anywhere né que é tão simples quanto mas culturalmente ainda tem barreiras né então hoje em dia eu acho que permitir que as pessoas possam viver em qualquer lugar é o meu caso aqui né parece super simples e a gente viveu isso na pandemia mas muitas empresas estão voltando para o presencial 100% isso também afeta a competitividade para a retenção e eu diria que por exemplo até para citar o meu caso pessoal né aspectos que tem a ver com a a situação de vida no Brasil segurança pública né segurança pública é uma coisa que afugenta talento a pessoa se ela ter oportunidade de viver num país onde ela não vai ter que se preocupar tanto em sair na rua né em se locomover isso faz diferença para onde você quer morar né e às vezes o cérebro está indo embora não só porque ele tem uma oportunidade profissional melhor mas porque ele não quer viver com medo por exemplo então assim na minha opinião é uma resposta super difícil de dar porque a gente pode ir para o lado mais direto e tem muita coisa que explica mas para mim tem um aspecto socioeconômico e cultural até que impacta também e a gente tem vivido aí no Brasil momentos difíceis de estar vivendo no Brasil né não tem sido fácil e tem tido uma escalada nesse sentido que na minha opinião tem um impacto grande e aí não é só profissional complementando o Paulo assim a gente viveu isso né na Evos que eu faço parte com os sócios também existe uma questão de cultura no começo a gente tinha um profissional maravilhoso um cara mestre em ciências e tecnologia tudo e a gente proposta vindo uma atrás da outra e é assim enquanto a nossa cultura ali atual naquela época em 2019 a gente conseguiu segurar a gente tinha uma hora que o dinheiro da Google foi muito maior que a nossa cultura ali então a gente começou a criar muito essa questão de central de cultura é 100% a gente consegue isso para todo mundo não mas é algo que a gente pode fazer no privado porque tudo que o Felipe e o Paulo falou é 100% né desde a parte de tentar incentivo até a parte socioeconômica de segurança pública mas acho que uma coisa que a gente tem que pensar melhor para todas as empresas o que pode fazer cultura para poder fazer que ele pode crescer ali o que a gente pode fazer diferente e seja talvez um trabalho de stock option né ou uma outra coisa para poder você segurar o cara eu não consigo de pagar o que fazer mas se você ficar aqui você crescer lá na frente você vai ter um você vai ter um equityzinho dessa empresa a gente tem que pensar formas diferentes ainda e eu acho que é uma discussão longa disso um painel só para isso eu vou poder falar que é um assunto bem complexo mas altamente importante é por exemplo você tem que pensar em questão de desvalorização da moeda então olha só você recebeu e eu está recebendo um para cinco né tem questão de desvalorização da moeda tem tem o ponto de uma política de Estado de outros países de olhar de ligarem para os melhores cérebros dos países ou fazendo ofertas que a gente não consegue fazer né ao mesmo tempo tem-se um desejo do brasileiro do ponto de vista cultural é muito interessante por exemplo visitar agora morar na Europa né então tem uma questão do ponto de vista romântico de estar trabalhando em outro país então ao mesmo tempo os nossos os nossos os nossos pós-graduados são muito bem aceitos são muito bem formados agora para o Brasil não é fácil por quê? porque você investe quatro anos de graduação né na universidade pública por exemplo dois de mestrado quatro de doutorado todo o cara está no ponto de entregar a melhor performance dele né e aí então ele vai temos que lembrar também que a ciência tem uma dinâmica de idas e vingas tá agora não podemos deixar que as pessoas mudem para outro país porque não tiveram uma boa opção se ela escolheu eu comparei a opção no Brasil e comparei lá e as duas eram boas mas nesse momento da minha vida eu estou optando por isso tudo bem mas não pelo fato que ela não teve uma opção isso também e aí também a gente não pode esquecer de como a universidade após a graduação está entregando os egressos se está entregando os egressos só do ponto de vista científico o cara sabe analisar o raio-x e o programa de raio-x aplica a método hitfield da melhor forma possível mas o cara não é capaz de olhar o empreendedorismo entender o que é empreender entender as outras oportunidades que não seram um professor universitário a gente também precisa olhar isso para os problemas de pós-graduação é uma discussão que ela é ampla ela é multidimensional e é um esforço que ele a gente tem muito claro a gente vai trabalhar tanto que é uma das nossas políticas orientadas por lição é a questão dos talentos de geração e repatriação dos talentos agora é uma agora é um pouco complexo Ilia, muito obrigado a discussão claro está sendo muito construtiva mas a gente tem que sempre estar lembrando o Paulo está ali já quase duas da manhã não é Paulo então a gente tem que ir caminhando para o desfecho tem mais uma questão que chegou acredito que a gente consegue explorar mais ela e depois vou ler alguns comentários que estão chegando aqui em relação à mesa em relação a agradecimentos a vocês é uma questão sobre como conciliar a adoção de tecnologias impostas pela tendência de recuperação do desenvolvimento econômico com a criação das capacidades endógenas que foram mencionadas pelo Felipe especialmente com saberes tradicionais saberes ancestrais dos países latino-americanos essa foi a questão que o Ulisses mandou aqui agora antes do Paulo responder se vocês me permitiram infelizmente vou ter que me retirar eu estou desde nove da manhã para o ministério cheguei agora e eu tenho uma filha de um ano e eu que dou banho nela à noite e está quase na hora de ela dormir se eu não der o banho nela agora ela vai dormir sem tomar banho sim a gente já está despedindo mesmo aqui na mesa a gente agradece realmente a vocês vai ter o comentário daqui a pouco sim em relação a pergunta mas a gente agradece Felipe vai lá sim cuidar dela que ela é prioridade eu não sei se vocês conseguiram ouvir lá no fundo mas ela está várias vezes chamando papai eu acho que mais uma vez reforço agradecer ao Tainan muito bom revê-lo novamente ao Paulo vendo pela primeira vez mas sabendo que ele é meu conterrâneo lá de federal da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul ao Luciano pelo convite pela lembrança da gente aqui muitíssimo obrigado eu sou super fã de eventos que são digitais pelo potencial de alcance então tenha no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação um parceiro muito obrigado valeu obrigado obrigado Felipe um abraço um abraço vamos voltar a pergunta lá beleza a Daniela colocou aqui para mim ela é relacionada a questão das tecnologias como a gente está debatendo aqui em relação a tendência de elas contribuírem quando adotadas para a recuperação de desenvolvimento econômico de países diversos aqui latino-americanos na América do Sul na América Latina como um todo e como que isso pode ser associado a conhecimentos tradicionais a conhecimentos ancestrais das populações que habitam aqui a nossa região essa foi a questão que foi enviada pela audiência complexa essa pergunta Paulo você quer ir primeiro vou lá então pelo que eu entendi aqui da pergunta que é complexo mesmo eu concordo está interessante o ponto de vista dele mas assim a gente tem na América Latina como um todo e o Brasil em particular temos somos países em desenvolvimento isso é um fato e por conta disso até também tem muita coisa que a gente sente de gap entre principalmente quando entra as tecnologias o que já foi feito as potencialidades que às vezes a gente tem que correr atrás é o catching up que ele está colocando ali na pergunta dele então a gente olha e fala nossa é possível fazer por exemplo inteligência artificial a gente já citou aqui quando a gente descobre o que é possível fazer em geral a gente está consumindo tecnologia então a tecnologia já está em um estágio avançado a gente tem que realmente correr atrás disso por outro lado então é natural essa busca por estar correndo atrás do rabo um pouco a gente não está na ponta de lança por outro lado a gente tem uma série de tradições como está aqui na pergunta já muito enraizadas que tem conhecimento às vezes que escapa a esse mundo tecnológico que está um pouco orbitando ao nosso redor aqui e se eu entendi a pergunta é um pouco isso como é que a gente poderia se beneficiar disso como é que a gente poderia se beneficiar desse conhecimento profundo dessa tradição para talvez inverter o jogo ou talvez para potencializar essas tecnologias ou para dar um sabor especial único e assim eu acho que é um super desafio no fundo eu acho que vejo o espaço para isso acontecer talvez mais claro seria no mundo da medicina as questões o conhecimento que existe sobre a nossa flora especialmente e isso eu acho que o time do Luciano tem feito já com uma certa maestria a fazenda do Luciano inclusive é incrível porque ele vai passar lá o fim de ano em dezembro um meizinho na fazenda ele volta cheio de coisa de lá que daí ele vai experimentar quais delas podem gerar nanomateriais com determinadas propriedades ou não então assim eu diria que esse olhar para o que a gente tem de nativo para o que a gente tem de específico mas tentando potencializar tecnologias que estão por aí é onde pode surgir grandes ideias e com isso grandes negócios eu sei dizer bem onde é minha praia onde é minha praia eu acho que eu não tenho eu respondo isso acho que como o exemplo que o Paulo falou que o Luciano já faz isso acho que a melhor pessoa poder ajudar a responder que tem potencial tem a gente sabe que tem agora o como eu não tenho essa resposta então eu não vou adentrar mas eu não tenho essa resposta não queria tê-la mas eu não tenho algo que me ocorreu aqui nos comentários que o Paulo fez e tal relacionados à medicina e considerando que a gente citou aqui tantas vezes inteligência artificial quem dirá de repente treinar um modelo baseado em inteligência artificial que utilize de conhecimentos tradicionais conhecimentos tradicionais por exemplo da agricultura a gente sabe que milenarmente ao cultivo do milho seguia determinados procedimentos que são distintos talvez do que a gente usa hoje mas será que isso não poderia ser se beneficiar desses conhecimentos que já estão ali consolidados adquiridos que populações pequenas agricultores familiares têm realizado cultivos ainda dessa maneira para otimizar processos que são feitos em outros ambientes ou como a gente faz aqui acessar não só da biodiversidade como o Paulo citou mas acessar bancos ativos de germoplasma e começar a selecionar dentro desses bancos ativos de germoplasma que são verdadeiros repositórios daquilo que seria uma espécie tentando fazer uma brincadeira de uma arca de noé digamos assim da diversidade biológica ter a possibilidade de explorar isso racionalmente usando as tecnologias da informação e efetivamente lançando também mão das ciências cognitivas para entregar nanotecnologias e biotecnologias que sejam disruptivas para o setor então a gente tem realmente N possibilidades de associar esses conhecimentos tradicionais e inclusive beneficiar da existência deles só que nunca podemos esquecer também que quando é feito o uso desse conhecimento em vários dos nossos países latino-americanos tem toda a questão relacionada à repartição de benefícios e isso em algumas localidades é ainda um pouco obscuro não estou dizendo no Brasil a legislação é relativamente bem clara estabelecida em relação a isso mas há determinados países que isso ainda é um pouco nebuloso de como se lidaria com a utilização desse conhecimento considerado tradicional isso foi um dos pensamentos que eu tive ouvindo o Paulo comentar a respeito não sei se é exatamente dentro da linha Ulisses que você estava perguntando mas é um desses um desses pontos que eu havia pensado bom para não nos avançarmos mais e até mesmo porque temos uma outra atividade no CDNB que já inclusive já abri aqui no nosso sistema enquanto isso até por uma coincidência do destino é justamente um momento cultural com músicas geradas integralmente por inteligência artificial e músicas relacionadas às temáticas desse congresso então tem pessoas lá agora ouvindo músicas relacionadas a nanoagricultura nanocosméticos nanomedicina e a única coisa que a gente disse para a máquina digamos assim baseada em processamento de linguagem natural foi elabore uma música de nanoagricultura ou elabore uma música que fale dos dilemas de um mestrando em nanociência e nanobiotecnologia em relação ao futuro dele e essa inteligência artificial nos deu como output uma música literalmente aí você podia escolher se era na voz de uma mulher ou de um homem e eles estão lá nesse momento tocando e cantando para essas pessoas ouvirem para ter um paralelo é óbvio ontem nós tivemos um momento cultural com diversos músicos que trouxeram músicos humanos digamos assim a sua arte para o nosso CDNB e agora a gente está tendo esse momento caso vocês tenham interesse ou curiosidade a gente pode estar compartilhando também aqui com nossos membros dessa mesa redonda que foi simplesmente fantástica e eu deixo agora uma última palavra com vocês só trazendo também alguns dos comentários que a gente está tendo ali muitos colocaram agradeço a mesa pelas falas e trocas de ideias foi um espaço muito produtivo além da organização do evento eu agradeço a isto pela qualidade dos temas e debates promovidos muito obrigado outro colega coloca parabenizo e agradeço aos palestrantes a quem está aqui na mesa muito interessantes e boas as experiências compartilhadas e aí vai uma série de colocações e agradecimentos fiquem à vontade para as palavras finais é, problema alfabética né boa obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês compartilhando um pouco da experiência é um grande prazer e assim não tenho nada nada a acrescentar obrigado mesmo por por ter tido esse momento tão interessante aí com vocês espero que realmente vocês tenham curtido foi bastante interessante a nossa participação aqui valeu Luciano valeu Tainan eu também quero agradecer obrigado aí Paulo pelo prazer conhecê-lo né pela participação na troca Luciano pelo convite pela mediação agradeço bastante acho que a única coisa que eu falo é a Mastela tá aqui eu tô aqui porque precisar então vocês podem perguntar o Mastela LinkedIn onde a gente mais atua a gente tá aqui pra poder contribuir nessa transformação da Agri Foodtech né do Brasil levar pro mundo então a gente tá uma disposição agradeço e desejo sucesso para todo mundo que seus objetivos sejam alcançados a todos que estão ouvindo a gente hoje maravilha muito obrigado Paulo muito obrigado Tainan foi uma oportunidade única que vocês ofereceram aqui para os nossos participantes então eu agradeço em nome de cada um deles por vocês terem dedicado o tempo de vocês aqui conosco e efetivamente tido juntamente com Felipe que nós temos tido a oportunidade de uma discussão tão construtiva e que agregou tanto conhecimento aqui quanto foi esta tá bom valeu a vocês e a gente se fala e se encontra por aí tchau pessoal tchau a todos aí